Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador de saúde e estudante de nutrição trazendo mais um vídeo para vocês, mais um conteúdo para transformar e melhorar a saúde de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, comente nos vídeos e claro, compartilhe nos grupos de família para ajudar as pessoas que você ama. E vamos para o vídeo. Hoje comentando sobre banho gelado, o que você precisa saber sobre os benefícios dessa prática no seu dia a dia e especialmente agora para nós que somos brasileiros, que moramos aqui no Brasil, que em poucas semanas, poucos meses vai chegar a época de frio aqui no Brasil e as pessoas claramente relutam e preferem e é mais confortável e é o mais comum tomar banho quente nessa época. Mas por que? Seja na época do verão, do calor de 40 graus, a depender de onde você mora ou na época do frio, com o frio de 15, 10 graus ou até menos ou porque a prática de banho gelado é importante no seu dia a dia e não um dos maiores mitos das infecções, das doenças infecciosas, de gripe e outras como essa é que se você tomar banho gelado no frio você vai ter gripe, que se você ficar descalço depois de um banho gelado você vai ter gripe, que se você tomar chuva você vai ter gripe e isso é um dos maiores mitos porque uma doença infecciosa não é ocasionada pela temperatura externa ela é ocasionada por infecção viral ou bacteriana principalmente, pode ser outras também, funge e assim por diante mas não vem ao caso ou seja, você tomar um banho extremamente gelado não traz vírus para dentro do seu corpo o que acontece é que na época do frio as pessoas ficam mais isoladas, mais dentro de casa as janelas fechadas e tudo mais e aí se ela tem contato com alguém e aí fica nesse ambiente é mais fácil de ela ser contaminada, estando em contato com pessoas infectadas ou de passar para outras pessoas então por isso há um aumento desses tipos de doenças na época de frio não é porque a pessoa vai tomar banho gelado ou não não é porque a pessoa tomou uma chuva ou não, entenderam? então, quais são Wesley? os benefícios do banho gelado e poderia ficar aqui citando vários e vários no meu Instagram tem conteúdo, tem dois posts praticamente sobre os benefícios do banho gelado de forma detalhada mas primeiramente, as mulheres principalmente tem essa questão geralmente as mulheres preferem um banho extremamente quente e tudo mais as mulheres que se preocupam com a saúde da pele que suplementa colágeno e passa creme disso, creme daquilo skincare para isso, skincare para aquilo para ter uma pele bonita, uma pele saudável, uma pele jovial é as que mais se beneficiarão do banho gelado porque o banho gelado ele modula, ele estimula a síntese de colágeno ou seja, uma das melhores práticas para a saúde da pele é o banho gelado eu diria que tirar açúcar da sua rotina alimentar banho gelado, otimizar os nutrientes em níveis ideais e banho de sol, sauna são práticas aí extremamente essenciais para quem quer ter uma saúde de pele porque o banho quente ele degrada colágeno ou seja, você que é mulher que quer ter uma saúde e qualidade de pele ao longo dos seus anos chegar nos 50, parecendo que tem 40 ou até menos você precisa não que precisa, mas é recomendável ninguém é obrigado a nada mas é recomendável que você pratique banho gelado justamente por esses benefícios outros benefícios é que o banho gelado ou especialmente o choque térmico ou seja, você iniciar com o que é chamado banho de contraste você toma o seu banho ali, enfim, no banho quente na água quente, na água morna e ao finalizar o seu banho você muda instantaneamente para a água gelada e fica ali 2, 3 minutos nessa água gelada esse choque térmico vai estimular o que é chamado das Rick Shock Proteins ou seja, as proteínas de choque térmico que vai trazer inúmeros benefícios na questão de hormese ou seja, tem vídeo aqui no meu canal sobre isso que é basicamente o conceito daquela frase bem famosa que diz o que não te mata te fortalece ou seja, você degrada o seu corpo a algum nível traz algum grau de inflamação leve, aguda e não aquela inflamação sistêmica que é a causa das doenças crônicas e aí com isso o seu corpo vai se recuperar daquela agressão e te deixar mais forte do que estava antes dessa agressão ou seja, esse choque térmico vai estimular essas proteínas de choque térmico causando esse processo de hormese trazendo inúmeros benefícios na questão da saúde mitocondrial ou seja, no médio e longo prazo e eu não diria nem médio e longo prazo no curto prazo já você vai perceber que você vai ser uma pessoa mais disposta justamente por esse ajuste por essa modulação mitocondrial o seu corpo ele vai ter essa modulação que vai te dar mais energia no dia a dia que vai te dar um sono de melhor qualidade isso também atua na modulação da melatonina dos hormônios como um todo especialmente também testosterona então não só para homens mas para mulheres que é um hormônio essencial também deve estar nos níveis otimizados obviamente para os níveis das mulheres isso vai trazer inúmeros benefícios no médio e longo prazo de longevidade, de proteção cardíaca até porque com esse choque térmico o seu corpo ele vai se adaptar a dilatação das artérias e com isso qualquer situação que precise ter uma dilatação ali aguda num exercício físico mais intenso e tudo mais seu corpo ele já vai ter essa adaptação suas artérias, seu sistema endotelial como é chamado já vai ter essa capacidade automática de identificar a necessidade de dilatar ou de contrair ou a velocidade dessa dilatação dessa contração então o banho gelado ele ajuda de inúmeros benefícios os principais biohackers do mundo faz essa prática tem essa prática como rotina de vida porque de fato ele traz inúmeros benefícios e aí eu quero que você comente aqui nesse vídeo se você já tinha ouvido falar sobre banho gelado se você pratica banho gelado qual que é o seu maior medo do banho gelado a questão é que você precisa entender como que é você tem pessoas que precisam decidir não, a partir de amanhã eu vou começar a tomar banho gelado independente da temperatura externa independente do que seja e tem pessoas que vai precisar ir aos poucos eu fui aos poucos eu tomava banho extremamente quente fui me adaptando com uma água morna depois de adaptar na água morna eu comecei a fazer esse banho de contraste só que ao invés de conseguir ficar 2, 3 minutos eu ficava 10 segundos na água gelada e fiquei assim por exemplo uma semana na próxima semana eu ficava 20 segundos na água gelada e assim fui aumentando até o passo que ao momento eu praticamente todos os dias tomo banho gelado pelo menos um banho meu do dia é um banho gelado por completo e aí obviamente isso no médio e longo prazo vai trazer inúmeros benefícios e é perceptível a melhora na disposição entre todos esses aspectos e vários outros que eu não mencionei porque o vídeo já está ficando comprido mas deixa aqui nos comentários qualquer dúvida o que você achou dessa ideia se você vai começar a praticar sei lá, chama um amigo, uma amiga para se desafiar e começarem juntos e se motivarem também e ambos crescerem, evoluírem e transformarem suas vidas se você ficou com qualquer dúvida deixe nos comentários deixe seu like se inscreva no canal se você não é inscrito e claro, compartilhe nos grupos de família e assim vamos ajudar a crescer esse canal e claro, compartilhar fazer com que a informação de saúde chegue a cada vez mais pessoas tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau